Então, bom dia a todos que nos assistem aí a segunda parte da nossa reunião. Hoje a gente vai apresentar um formato um pouco diferente, é um formato que a gente aqui pelo menos gosta muito, que é o Take Home Message, que a gente tenta trazer uma seleção de artigos sobre um determinado tema e a partir desses artigos formular uma análise crítica desses resultados para ter uma conclusão para melhor basear as nossas condutas. Bom, mas antes disso eu pedi gentilmente ao Arthur Fernandes e agradeço prontamente aqui pela disponibilidade e pela participação aqui nas nossas reuniões, Arthur, para nos falar um pouco sobre biostatística. Outro tema bastante árido para a maioria de nós, mas que o Arthur consegue trazer de uma forma bastante didática e por isso também eu agradeço aí pela participação. Então, o Arthur ele fez a sua graduação aqui em tecnologia oftalmica na escola e depois fez um MBA, um Master in Public Health pela Universidade de Tulane, New Orleans, e agora, recentemente, né, Arthur, completou seu doutorado aqui pela escola também, é uma informação que eu não sabia, graduação em biologia também, rapaz, segunda graduação e atualmente como um biostatístico coordenador de pesquisa aqui no setor de oncologia ocular também, então assim, só tenho a agradecer. Arthur, por favor, sua aula aí, por gentileza. Vamos lá, pessoal, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Falar de noções de biostatística em uma aula é um pouco difícil porque a gente tem muito tema aí, né, mas eu tentei separar um pouquinho a aula em alguns temas que eu acho que sejam mais interessantes para vocês e que tenham maior aplicabilidade aí na, quando vocês forem fazer pesquisa ou quando vocês forem ler algum artigo, então, eu dividi essa aula, deixa eu ver se consigo passar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre testes estatísticos, então não com o objetivo de ensinar ninguém a fazer o teste hoje, mas de entender quando que eu vou usar um teste ou outro e, principalmente, como eu vou interpretar o resultado desse teste. A gente vai discutir um pouquinho de análise de regressão também, aí eu coloquei aqui essas outras análises para a gente comentar, esses outros tipos de análises podem ser feitas e a principal discussão, nosso grande problema aí na oftalmologia, que é sempre a dúvida se eu vou usar os dados de um ouro, se eu vou usar os dois, no final a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, começando com a parte de testes estatísticos, independente do teste que eu vou fazer, eu sempre trabalho com cinco etapas, então a primeira etapa é fazer uma análise descritiva dos dados, então entender o que eu tenho na mão ali, o que a gente vai estudar a partir dele, a partir daí a gente vai escrever as hipóteses que a gente tem, fazer o teste propriamente dito, a partir do resultado desse teste a gente vai tomar uma decisão e, então, chegar na conclusão. Então, vocês vão ver que para cada teste que a gente abordar, eu vou meio que seguindo essas cinco etapas para facilitar o entendimento. Então, quando a gente vai pensar num teste estatístico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o nosso desfecho, se esse desfecho é uma variável contínua ou se é uma variável categórica. Então, lembra que a variável contínua é aquela que vai assumir valores numa reta real, onde a gente tem aí paquimetria, equivalente esférico, qualquer variável que a gente realmente consiga mensurar e saia com um número que tenha um sentido contínuo mesmo, enquanto que a categórica é aquela que a gente vai dividir em categorias, então a gente pode até codificar essas categorias em números também, mas aí usando números discretos, então seria aí, de repente, eu vou codificar tem doença ou não tem doença, então eu vou colocar como tem doença número 1, não tem doença número 0, então essa diferença de contínua e categórica. Quando a gente vai começar trabalhando com variável contínua, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se essa variável segue uma distribuição normal. O que seria essa distribuição normal? Para lembrar que a variável contínua é aquela que assume valores numa reta real. Então, se eu plotar todos os valores que eu tenho da minha amostra, em relação à frequência que ela apresenta, a gente teria esse formato aqui de curva, que a gente fala que é um formato de sino. O que a gente representa aqui por essa linha no meio seria a média dos valores. Então, quando eu tenho uma distribuição normal, que a gente observa essa simetria entre valores acima da média e abaixo da média. E aí, então, uma das maneiras que a gente tem de verificar se a distribuição normal seria visualmente mesmo, assim, qualitativamente, a gente plotou os dados e ver, ah, realmente parece ter uma distribuição normal, ou a gente realmente faz os testes estatísticos para isso, eles têm vários testes para testar a normalidade, os mais comuns aí são o Chapiru e o Kiyo e o Cogomorá e o Vizminóvel. A partir desses testes, a gente vai traçar nossas hipóteses, então tem a hipótese nula de que os dados não apresentam distribuição normal e tem a hipótese alternativa de que eles não apresentam distribuição normal, e a gente vai fazer o teste estatístico para determinar a normalidade da amostra, antes de pensar em qual teste que a gente vai escolher para realmente responder as perguntas do estudo. Então, eu trouxe aqui um exemplo, a gente tem uma amostra, a gente mediu paquimetria de todo mundo e a gente quer saber se essa variável, ela segue distribuição normal nessa amostra que eu levantei. Então, eu plotei os valores aqui em relação à frequência de cada uma das respostas, vejo que realmente, assim, qualitativamente parece que ele tem uma distribuição normal, mas a gente tem como fazer um teste estatístico para provar isso. Então, aqui é a minha primeira etapa de olhar os dados, a segunda etapa de traçar minhas hipóteses, então tem a minha hipótese nula de que eles apresentam distribuição normal, e a alternativa de que não apresentam distribuição normal. Meu terceiro passo é rodar o teste, eu rodei meu teste estatístico, que no caso eu rodei o Chapiruil, que cheguei aqui nesse valor de P igual a 0.213. Então, vamos tentar entender o que quer dizer esse 0.213 do P que a gente vê aí em todos os estudos. O que isso aqui quer dizer é que eu tenho uma probabilidade de 21% de cometer o que a gente chama de erro do tipo 1. O erro do tipo 1 é quando a gente rejeita a hipótese nula, e ela é verdadeira. Então, nesse caso, que eu tenho 21% de chance de rejeitar essa hipótese, e na verdade ela ser verdadeira, ou cometer esse erro, então eu não vou rejeitar a hipótese, minha decisão eu não vou rejeitar. Mas aí o quanto que eu aceito, então, de probabilidade desse erro, o quanto que eu aceito que está tudo bem? Isso vai depender do estudo que você está fazendo, mas realmente aqui, 21% de chance de rejeitar e estar errado, eu não vou rejeitar. E aí o limite que geralmente a gente trabalha, aí seria 1, 5 ou 10%. Então, o nível de significância de uma análise, toda vez que você pegar um trabalho, que você for escrever um trabalho, você precisa determinar na sua metodologia estatística qual foi o nível de significância que você usou. Geralmente a gente trabalha com 5%, por isso que a gente sempre tem aquele mantra de, ah, P menor que 0.05, rejeita a hipótese nula. O que quer dizer isso? Se eu tiver um P que é menor que 0.05, quer dizer que a minha chance de cometer um erro do tipo 1, ele é menor do que 5%. E eu aceito esse 5%, eu tolero, está tudo bem, porque a gente fala da confiabilidade, a confiabilidade de um teste, ele seria o valor de 1 menos alfa. O alfa é esse parâmetro que a gente utilizou aí de 5%. Então, a confiabilidade nos trabalhos que a gente usa um alfa de 5% seria justamente 95%. Por isso que a gente fala, tem 95% de confiança de que realmente eu posso rejeitar essa hipótese. A gente nunca vai chegar no 100%, claro que vai ter trabalhos aí que vão usar o nível de 1%, que seria o valor de P 0.01. Mas geralmente o padrão, e o que a gente vai usar aqui para discutir o resto da aula, a gente vai usar aí o 0.05, que é o mais utilizado na literatura, principalmente nos trabalhos de oftalmologia. Então, nesse caso aqui, meu teste estatístico deu um P de 0.213, que é maior do que 0.05. Então, se eu rejeitasse a minha hipótese, eu teria uma chance de erro muito grande. Então, a minha decisão é não rejeitar. E assim eu concluo, se eu não vou rejeitar a minha hipótese nula, de que realmente eles apresentam distribuição normal. E por que eu falo que esse é o primeiro passo de um teste de variável contínua, de desfecho de variável contínua? Porque é ele que vai determinar se a gente vai fazer testes paramétricos ou testes não paramétricos. Quando o meu desfecho é uma variável contínua com distribuição normal, eu vou fazer um teste paramétrico. Quando ele não apresenta uma distribuição normal, eu vou fazer o teste não paramétrico. Então, vamos ver quais são esses principais testes. Começando pelo teste paramétrico, a gente tem o teste T, que é o mais famoso, que todo mundo já ouviu falar. A gente tem três tipos de teste T. O teste T independente, o teste T pareado, e existe um outro, um terceiro teste T, que é o de amostra independente, que é pouquíssimo usado na área da saúde, eu nem vou abordar ele aqui. Vamos trabalhar então com o teste T independente e o teste T pareado, que são amplamente utilizados. Então, o teste T independente. A gente tem como desfecho uma variável contínua, que tem distribuição normal, por isso que a gente está fazendo o teste paramétrico, e a gente vai comparar as médias dessa variável em dois níveis de uma segunda variável. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, o mesmo exemplo das paquimetrias. Fiz meu estudo lá, coletei na minha amostra o valor de paquimetria, e agora eu quero comparar as médias de paquimetria entre homens e mulheres. Então, eu tenho dois níveis e uma variável sexo. Então, eu quero comparar entre dois grupos, que são independentes, por isso que o teste T independente. E aí, meu primeiro passo de olhar os dados, eu já vi que na minha análise é descritiva, eu tenho aqui que a média de homens foi 560 micras e de mulheres 578. Então, eu quero saber se existe diferença entre os dois grupos. Minha hipótese nula é de que as médias são iguais, e a minha alternativa é que elas são diferentes. Rodo meu teste estatístico, eu rodei meu teste T, e veio esse valor de p aqui de 0.03, que quer dizer esse ponto de 0.03 aqui, quer dizer que eu tenho 3% de chance de cometer um erro do tipo 1. Eu tenho 3% de chance de rejeitar essa hipótese e ela ser falsa. 3% eu tolero. Lembra que a gente está falando aí com nível de significância de 5%, 0.05. Por isso que a gente usa esse corte como decisão de rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Nesse caso que eu tenho um p de 0.03, ele é menor do que 0.05, então eu rejeito a hipótese nula, e vou concluir que existe diferença significante. Então, eu rejeitei essa hipótese e vou ficar com essa aqui, de que a média 1 é diferente da média 2, que 560 é estatisticamente diferente de 578, e assim eu concluo que tem essa diferença entre homens e mulheres. Aqui a gente falou de um teste paramétrico. E qual seria o não paramétrico correspondente? Seria o teste de May-Wittling. O processo, o raciocínio é exatamente o mesmo. Só o que vai mudar se a gente estiver falando de um teste não paramétrico é essa etapa aqui do teste estatístico. A gente vai ter um teste diferente, ele vai trazer aqui valores possivelmente diferentes, e aí a gente rejeita, toma a decisão e a conclusão. Então, a ideia de escolha e de indicação e de interpretação é exatamente o mesmo entre paramétrico e não paramétrico, e vai mudar realmente o teste que vai ser aplicado. O segundo tipo de teste T que a gente usa bastante é o teste T pareado, que é exatamente o mesmo desfecho, a gente continua trabalhando com variáveis contínuas. A gente vai comparar em média entre dois grupos, só que agora, ao invés de ser diferentes grupos, grupos independentes, agora a gente está falando de dois momentos diferentes, ou duas situações diferentes de um mesmo indivíduo, de um mesmo olho, no nosso caso. Então, aqui eu coloquei o exemplo de comparar a média da primeira e segunda medida de paquimetria usando o OCP Triton, por exemplo, uma análise de reprodutibilidade. Eu tenho a mesma observação que vai ser feita duas vezes no mesmo indivíduo. Então, por ser o mesmo indivíduo, a mesma estrutura, então a gente tem que fazer o teste pareado e não mais o independente, porque agora essas duas observações, que eu fiz a primeira medida e a segunda medida, não são mais independentes, por isso que a gente vai fazer o pareado. Aqui poderia ser também o pré e pós-tratamento. Eu tenho uma situação, medir o pré-tratamento, o cara fez o tratamento e depois eu fiz o pós-tratamento, tem que ser um pareado, porque eu ainda estou falando da mesma estrutura. E aí o raciocínio é o mesmo, a gente faz aqui as hipóteses de que as médias são iguais, as suas médias são diferentes. Nesse caso aqui a gente tem na primeira 560 e na segunda 564. Faço o meu teste estatístico e ele deu esse valor de p aqui de 0,208, que é maior do que 0,05, então eu não rejeito a hipótese nula. E vou concluir que não tem diferença significante entre a primeira e a segunda medida, concluindo então que tem uma boa reprodutibilidade. Nesse caso a gente vai ver também, a gente também tem a opção do teste não paramétrico, e o paramétrico não paramétrico correspondente ser o teste Wilcox. Isso é a mesma coisa, o mesmo raciocínio, só vai mudar essa etapa aqui do teste estatístico. Então legal, a gente viu aí como que a gente compara médias de dois grupos, sejam eles independentes ou não. Existe a opção, às vezes a gente precisa comparar de três ou mais, e aí também tem um teste para isso. A gente vai fazer a nova, que é a análise de variância, a gente continua trabalhando com uma variável contínua, como desfecho, só que agora ao invés de eu ter, por exemplo, dois níveis de uma variável, como tinha com sexo, que era homem e mulher, agora eu vou ter aqui, por exemplo, grau de doença. Então eu tenho três ou mais níveis, aí já tem que ser a nova. E aqui o exemplo, então eu quero comparar de novo as paquimetrias, mas agora em olhos que não tem pterígio, tem pterígio grau 1, tem pterígio grau 2, tem pterígio grau 3. Então a gente está falando aqui de quatro níveis agora. E como que eu vou traçar minhas hipóteses nessa situação? A hipótese nula sempre é a que não tem diferença. Então eu tenho aqui que a média do grupo 1 é igual à média do grupo 2, que é igual à média do grupo 3, que é igual à média do grupo 4. A minha alternativa, entretanto, eu só vou conseguir dizer que as médias de ao menos dois grupos diferem. É isso que a nova vai conseguir me responder. Faço meu teste estatístico, cheguei aqui nesse piso super pequenininho de 0,003. Como decisão a gente rejeita a hipótese nula, então eu rejeito essa aqui. Qual que é a minha conclusão? Que a média de ao menos dois grupos diferem. Eu sei que a paquimetria entre ao menos dois grupos aqui vai ser diferente. Mas aí, como que eu vou saber qual grupo? Então a gente tem que fazer uma segunda análise. Então, que seria a análise de pós-hoc. Então a nova, ela vai trabalhar com essas duas hipóteses aqui. Se eu aceitei a hipótese nula, se eu não rejeitei, eu já termino aqui. Eu concluo que não tem diferença entre eles. Mas se eu chego aqui, rejeitar a minha hipótese nula e vejo que tem diferença em ao menos um dos grupos, aí eu tenho que seguir para a segunda etapa. E isso aqui, a gente está falando de paramétrico. E não paramétrico correspondente seria o Cruz-Cawales. No final, eu tenho uma tabela comparando bem quais a gente usa para paramétrico e não paramétrico. Aí fica mais fácil de organizar as ideias aí. Mas aí vamos seguir, então, para a análise de pós-hoc, que seria a próxima etapa, tanto da análise de variança, tanto da nova, se for paramétrico, como do Cruz-Cawales, se for não paramétrico. Na análise de pós-hoc, a gente tem diferentes testes que podem ser usados. O que eu uso bastante é o TUC, que tem o Bonferoni. O que eu uso bastante é o Bonferoni. E a ideia é exatamente a mesma. Por exemplo, a gente continua aqui com o mesmo exemplo. Eu quero comparar a média de paquimetria de óleo sem pterígio, pterígio grau 1, grau 2, grau 3. A minha nova já me deu essa informação de que a média de ao menos dois grupos difere. E aí, quando eu rodo o meu teste de Bonferoni, ele vai me dar essa matriz, onde eu vou ter valores de P para cada uma das múltiplas comparações. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas eu não podia fazer, então, vários testes T e ir comparando cada grupo com cada grupo? Não. Na verdade, se você fizer isso, você vai ser extremamente criticado pelo revisor, porque quando você faz múltiplas comparações, você precisa fazer um ajuste para o seu nível de significância. Então, quando a gente faz a análise de Bonferoni, ele já faz esses ajustes, então ele já vai tirar essa matriz. É muito mais fácil a gente trabalhar já com esse teste, que já vai me trazer as informações do que fazer múltiplos, depois tem que fazer a correção do valor de P. Então, olhando para essa matriz, a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Então, a primeira coisa que eu vou ver aqui, eu tenho óleo sem pterígio comparado com óleos com pterígio grau 1. O valor de P é maior que 0,05. Então, eu concluo que não tem diferença entre óleo sem pterígio e óleo sem pterígio grau 1. Para todas as outras análises, a gente vê que os óleos de P são menores do que 0,05. Então, quer dizer que existe diferença. Existe diferença em quê? Então, a diferença entre pterígio grau 2 e óleo sem pterígio, pterígio grau 2 e pterígio grau 1, sem pterígio e pterígio grau 3, e assim por diante. Então, a gente consegue observar, a partir dessa matriz, fazer cada uma dessas comparações. E o teste não paramétrico correspondente para o Bonferonit seria o DANT. Então, a gente vê que sempre tem essa diferença. Quando é paramétrico, é um tipo. Quando é não paramétrico, é outro tipo. E existe também a opção de eu querer comparar três ou mais médias, só que agora de um mesmo grupo. Então, ali eu estava comparando três ou mais de amostras de grupos independentes. Pterígio, sem pterígio, pterígio grau 2, grau 3. Agora, pode ter a situação de eu querer comparar da mesma estrutura. Assim como a gente fazia com o teste de pareado para duas medidas, a que a gente precisa fazer para três de um mesmo grupo, a gente vai fazer a nova de medidas repetidas, que também tem um teste diferente da nova convencional. Então, aqui como exemplo, quero comparar a média de pressão intraocular de olhos nos tempos pré, intra e pós procedimento de crosslink. Eu tenho três grupos, minhas hipóteses é o mesmo raciocínio, então eu tenho aqui média do grupo 1, igual a média do grupo 2, igual a média do grupo 3, e a alternativa é que ao menos um, ao menos dois desses grupos diferem. Fiz o meu teste, aqui ele deu o p de 0,423, que é maior que 0,05, então a minha decisão é não rejeitar a hipótese nula. Então, aqui eu já concluo que as médias não variam nos três tempos. Ah, mas e se aqui tivesse dado significante? Aí a gente seguia para análise de pós-rock, fazendo o Bonferoni, ou fazendo o Dan também da mesma forma. E o teste não paramétrico correspondente, aqui é o Friedman. Então, sempre tem diferença entre paramétrico e não paramétrico, e cada teste com a sua indicação. Então, a gente falou agora de desfecho de variável contínua, vamos ver de variável categórica. Então, quando a gente fala de teste para variável categórica, a gente pensa sempre no que quadrado, que é o primeiro mais utilizado. A gente fala aqui de tabela 2 por 2, que a gente quer ver a associação entre duas variáveis, aqui no caso categóricas. Então, eu teria aqui a minha variável A, e aqui a minha variável B, e eu vou plotar as frequências que acontecem em cada uma dessas variáveis combinadas, e tem aqui o que a gente chama de tabela 2 por 2. Tabela 2 por 2 não precisa necessariamente ser 2 por 2, porque às vezes uma variável tem mais do que dois níveis. Então, aqui se eu estou falando, por exemplo, tem pterígio ou não tem pterígio, sexo masculino e sexo feminino. Então, eu posso ter situações em que eu tenho 3, 4, 5 opções de níveis de variabilidade de uma mesma variável. Então, não precisa necessariamente ser 2 por 2. Mas vamos ver aqui um exemplo, esse exemplo aqui do se existe associação entre sexo e pterígio. Então, a minha etapa 1, que seria a análise descritiva dos dados, a gente faz aqui essa tabela 2 por 2. Então, eu tenho minha variável 1, que é sexo, que eu tenho masculino e feminino, minha variável 2, que é ter ou não ter pterígio, com pterígio ou sem pterígio. Ploto aqui os valores que eu tenho e vamos traçar nossas hipóteses. Então, a minha hipótese primeira é que sexo e pterígio são independentes, e a minha alternativa é que eles não são independentes. E aí eu faço meu teste quadrado e cheguei aqui nesse valor de 0,001. Então, se é menor que 0,05, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Então, eu rejeito essa primeira e vou concluir que existe associação entre sexo e pterígio. E aí pode perguntar, mas qual que é essa associação? Quem tem mais pterígio ou não? Aí a gente volta nessa tabela 2 por 2 e vê na parte descritiva o que a gente encontrou. Qual a porcentagem de homens com pterígio? 65,9%. Qual a porcentagem de mulheres? 53,8%. Então, existe associação? Existe. Qual é essa associação? Ah, homens têm mais pterígio do que mulher. É isso que o teste quadrado vai mostrar para a gente aqui. E aí, dando sequência no teste quadrado, a gente entra nas análises de regressão, que são extremamente comuns nos papers, vocês já viram aí várias vezes. E a ideia aqui, de novo, não é a gente tentar fazer análise, fazer os cálculos, mas entender para que serve cada um deles e como a gente vai interpretar esses resultados da regressão. Então, o objetivo da regressão era descrever a relação entre variável resposta e preditores. Então, a variável resposta seria o nosso desfecho e os preditores são aquelas variáveis que a gente quer ver se existe associação com esse desfecho. A gente tem regressões simples e múltiplas, que diferencia a regressão simples. Ela vai analisar a relação entre uma variável resposta e uma variável preditiva, enquanto que a múltipla, ela vai ver a variável resposta com duas ou mais preditivas. E a diferença entre linear e logística é em relação ao tipo de variável resposta. Se eu tiver uma variável resposta contínua, eu estou falando de uma regressão linear. Se eu tiver uma variável resposta categórica, eu estou falando de uma regressão logística. Então, vamos começar aqui pela regressão linear simples. Então, como eu falei, ela é linear porque a variável resposta é contínua. Então, aqui no caso, eu quero ver a relação entre paquimetria, que é a minha variável resposta, que é contínua, e simples porque eu tenho apenas um preditor, e aqui no caso é a idade. Então, eu quero ver a associação entre idade e paquimetria, faça a minha regressão linear simples. Quando a gente faz essa análise, essa regressão, ela vai trazer esse output aí da análise. Então, um monte de número, vamos tentar entender o que realmente é importante para a gente, informação que a gente pode extrair disso. Então, primeiro, eu estou fazendo uma regressão, que eu tenho a minha variável resposta, paquimetria, e a minha preditor é a idade. A primeira coisa que eu vou ver aqui na linha da idade é o valor de P, para ver se existe associação entre idade e paquimetria. O valor de P aqui, ele deu de 0,034, que é menor do que 0,05. Então, a gente conclui que existe associação entre paquimetria e idade. Esse é o primeiro ponto. O primeiro objetivo que a gente tinha dessa análise era esse. O segundo ponto que a gente pode observar são os valores de coeficientes que aparecem aqui. A partir desses coeficientes, eu consigo montar uma equação que tem como objetivo predizer, estimar o valor dessa paquimetria a partir dos preditores que eu coloquei aqui. Então, eu cheguei nessa equação que eu tenho 553,8 mais o valor do coeficiente da idade multiplicado pela idade. Quer dizer que esse coeficiente ser negativo, ele quer dizer o quê? Que a cada um ano de idade que aumenta, o valor da minha paquimetria diminui. Diminui quanto? 0,54 microns. Ah, então, beleza. Não precisamos mais fazer paquimetria, a gente tem uma equação. Não vou mais fazer paquimetria em ninguém, vou só colocar a idade do paciente aqui e a gente chega no valor da paquimetria dele. Tem que tomar cuidado. Tem um outro valor importante aqui que é esse R-square que a gente vê aqui que é de 0,0326. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu modelo ele indica que a idade explica 3% da paquimetria. Então, se a idade explica 3% da paquimetria, é claro que eu não vou sair fazendo esse cálculo usando essa fórmula e esquece de fazer o exame de paquimetria. Então, o objetivo principal dessa regressão é mostrar tem associação ou não tem. Então, sim, tem associação. Essa associação a partir do coeficiente que a gente tem aqui que deu do preditor quer dizer que vai aumentar ou vai diminuir esse valor em relação à referência que ele tem e a gente vai evitar usar essa equação aqui porque dificilmente a gente vai chegar em uma porcentagem muito grande aqui se a gente chegar em um modelo que seja 100% para explicar o desfecho que a gente tem. Então, com o objetivo de determinar tem associação? Sim, tem associação. A regressão linear sempre serviu para isso. Aí eu falei dos coeficientes e aí a gente tem que entrar um pouquinho na questão de intervalo de confiança. Então, a gente vê que a gente tem o intervalo de confiança desse coeficiente que ele vai de menos 1.04 a menos 0.04. Primeiro, o que é o intervalo de confiança? Então, imagina que a gente está fazendo esse estudo e a gente está trabalhando com uma amostra. Então, tem uma amostra da população e aí eu tenho essa estimativa desse coeficiente. O intervalo de confiança nada mais é do que uma... A ideia dele é que se eu, ao invés de analisar amostras e eu analisasse a população por completo, meu valor real ele estaria dentro desse intervalo. então, por que isso é importante na hora de a gente analisar o valor específico do coeficiente? Se esse coeficiente é maior do que 0, quer dizer que ele é maior do que... O valor encontrado para aquela categoria é maior do que a referência. Se ele é menor do que 0, quer dizer que ele é menor. Então, é o exemplo que a gente tem aqui. A cada um ano de idade a mais, eu vou diminuir o meu valor da paquimetria porque ele é negativo. Só que se esse coeficiente der 0, quer dizer que ele não tem associação entre os dois, porque seria o mesmo que eu dizer que a cada ano que aumenta a paquimetria muda em 0. Então, quer dizer que não existe associação entre paquimetria e idade. E por que eu bato na tecla do intervalo de confiança? Porque ele não pode cruzar o número 0. Então, aqui no caso de um coeficiente positivo, se ele vai aqui de 0,5 a 2,5, tudo bem, porque eu sei que a minha estimativa real, a minha estimativa foi, sei lá, 1,2, mas eu sei que o meu valor real na população ele vai estar por aqui. Mesmo que ele seja o menor valor possível, que é meio, ele continua sendo um valor significante. Então, eu considero, mantenho a minha interpretação. No caso de um negativo, mesma coisa. Lá no caso, a gente teve ali de menos 1,04 a menos 0,04 e com o valor estimado aqui de 0,6. Tudo bem, ele continua aqui sendo negativo. O mais positivo que seja, que eu pegue aqui no limite superior do intervalo de confiança, ele vai continuar indicando que o valor para aquela categoria ele vai ser menor do que a referência. O que não pode acontecer é um valor de intervalo de confiança grande o suficiente que atravessa o 0. Porque por mais que eu tenha aqui 0,54, que a gente teve anteriormente, se o intervalo de confiança cruzasse o 0, quer dizer que na minha população real, se eu avaliasse todas as pessoas, eu poderia ser que esse valor fosse 0. Então, quer dizer que não tem associação. Então, o que a gente sempre vai observar é que quando eu tenho um intervalo de confiança que atravessa o 0, o valor do P sempre vai ser maior que 0,05. Se não for, se alguma coisa errada está na análise, porque eles sempre vão caminhar juntos o valor do P em função do intervalo de confiança. O intervalo de confiança mostrou não significante ou o de P vai indicar não significante. E aí, seguindo, além da regressão linear simples, a gente tem a regressão linear múltipla. O que a gente faz com a regressão linear múltipla? O mesmo raciocínio. O desfecho continua sendo uma variável contínua, aqui no caso da paquimetria, só que agora eu tenho mais do que um preditor. Antes eu tinha só idade, agora eu tenho idade e sexo. O output vem basicamente igual, a gente vai continuar vendo aqui a relação do meu desfecho com as duas variáveis preditivas de interesse. Vejo aqui a idade, então existe a associação entre paquimetria e idade, existe a associação entre paquimetria e sexo, os valores de P estão abaixo de 0,05. Monto aqui a minha equação, só para a gente conseguir entender o efeito dessas variáveis no desfecho. Então, a idade continua sendo um valor negativo, um coeficiente negativo, então a gente tem aqui que quanto maior a idade, menor a paquimetria. E aí o sexo, eu tenho aqui essa conta de 13,03 vezes sexo, mas que número que eu vou pôr aqui, né? E aí isso vai depender de como eu codifiquei meu banco de dados. Na hora que você mandar um banco de dados para análise de regressão, você não pode ter lá M e F para masculino e feminino. Não pode ter masculino e feminino no texto, a gente vai ter que sempre codificar isso em números para que ele consiga fazer os cálculos. Nesse caso, eu codifiquei como zero sexo feminino e um sexo masculino. Então é esse valor que eu vou pensar aqui na hora de fazer esse raciocínio para saber quem tem a paquimetria maior. Se eu colocar o zero, o meu valor de paquimetria não vai somar esse 13,03. Se eu colocar o 1, ele vai somar esse 13,03. Então quer dizer que homens medem aí 13 micras a mais do que mulheres. É isso que esse valor quer dizer aqui. Isso porque eu codifiquei aqui zero e um. E se eu tivesse codificado um e zero? Aí provavelmente esse valor aqui seria negativo também. Ele faria aí uma nova com, um novo cálculo e traria um valor negativo para indicar que a paquimetria de mulheres é mais fina do que de homens. E aí, de novo, a gente não vai usar essa fórmula para resolver todos os nossos problemas porque ele vai explicar a sexo e idade e explicam aí 7,5% da paquimetria só. Como que isso vem num estudo, né? Então, trazendo esse output do dado, da análise estatística mesmo, como que isso vai aparecer no trabalho científico. Então aqui, essa é uma publicação de refrativo e biometria em adultos da China. desse estudo grande dele saiu agora no começo do ano e aí eles queriam ver, então eles disseram um modelo de regressão linear para ver os determinantes para o valor do equivalente esférico. Então, eles escolheram esse modelo que incluía idade, sexo, comprimento axial e poder corneano. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é o valor do R-square que ele publicou. Às vezes a gente não coloca esse valor, mas aqui ele quer indicar que esse modelo explica 61% do equivalente esférico nessa população. E aí vamos analisar cada um deles para a gente entender o que acontece. Então ele colocou aqui idade, que foi significante, tem aqui um valor de P de 0,019 e é um valor positivo, então ele é 0,01 positivo, ele não colocou mais aqui, mas o que quer dizer? Que a cada um ano de idade que aumenta, o valor do equivalente esférico aumenta em mais 0,01 de optrias. Em relação ao sexo, deu significante também, quer dizer o quê? Que aqui ele já codificou, ao invés dele colocar sexo, ele já colocou quem que ele está avaliando em relação ao oposto, em relação à referência que seria o masculino. Então aqui a gente vai interpretar que mulheres têm menos 0,34 de optrias em relação aos homens. Comprimento axial em milímetro, que ele colocou aqui, então quer dizer que a cada um milímetro a mais de comprimento axial, isso responde a menos 1,79 de optrias no equivalente esférico. E o poder corniano, cada uma de optrias a mais no poder corniano, menos 0,67 no equivalente esférico. Então sempre pensar qual que é a variável resposta, e aí ele sempre vai estar no título da tabela, então é determinante para quem, a gente está falando de equivalente esférico. E aí aqui os parâmetros que foram utilizados no modelo de regressão. Então é isso que a gente vai entender da regressão linear múltipla. Para a regressão logística, lembra que a diferença da logística para a linear é que a logística a gente tem variável categórica como variável resposta. Então aqui o exemplo do pterígio de novo, então agora eu quero analisar a relação entre pterígio, variável resposta, sim ou não, versus sexo, que é o preditor aqui masculino ou feminino. Aqui está como sexo, mas a gente pode ler como masculino, que é a mesma codificação masculina em relação ao feminino. A gente vê que existe uma associação, esse valor de p de 0,000, quer dizer que ele é menor do que 0,001, e aí ele aparece como 0, então é altamente significante. Então aqui a gente conclui que tem associação entre pterígio e sexo. E quanto a essa associação? Pelo valor do coeficiente é difícil a gente interpretar, a gente usa esse coeficiente para calcular o valor do odds ratio. Eu não vou entrar aqui como calcula, a gente tem duas formas, tabela de contingência ou coeficiente de regressão, mas vamos direto para o resultado para a gente ver a interpretação, que eu acho que é o mais importante. Então aqui eu tenho um odds ratio de 1,66, e eu sei que minha codificação é homens em relação a mulheres. Como que eu vou interpretar isso? Eu vou interpretar aqui homens têm 1,66 vezes mais chance de ter pterígio do que mulheres. E aí aqui o meu odds ratio, meu intervalo de confiança de 1,39 a 1,98, e o valor de pé altamente significativo. Outra forma de interpretar isso é que a chance de homens terem pterígio é 66% maior do que a chance de mulher ter pterígio, sempre baseado no valor do odds ratio. E aí, de novo, em relação ao intervalo de confiança. Quando eu tenho um odds ratio maior do que 1, a gente fala em fator de risco. Então ser homem, como a gente tem um odds ratio de 1,6, é um fator de risco para o desenvolvimento de pterígio. Se eu fizesse ao contrário da minha codificação, provavelmente a gente teria um odds ratio abaixo de 0, abaixo de 1, que aí seria um fator protetivo. Então eu teria aí, por exemplo, mulheres têm 0,6 vezes a chance de ter pterígio do que homens. Então quando ele é abaixo, como a gente está falando de 0,6 vezes a chance de ter alguma coisa, ele acaba sendo fator protetivo para aquele desfecho. E aqui o valor não é mais, lembra, no coeficiente era 0, no odds ratio é 1. Por que 1? Porque se eu tivesse um odds ratio de 1, a minha interpretação seria homens têm uma vez a chance de ter pterígio do que mulheres. Ou seja, a mesma chance, aí não tem associação. E aí também tomar cuidado com o intervalo de confiança para ele não cruzar o número 1. Se cruzar o número 1, a gente vai ver que o valor de p vai dar como não significante. Na regressão logística múltipla, mesmo raciocínio da linear múltipla. Agora, ao invés de ter só um preditor, a gente vai ter mais do que um preditor. Então aqui eu estou avaliando a relação entre pterígio, agora eu tenho sexo, idade, escolaridade, área de residência. E aí a gente vê aqui no sexo continua sendo significante 1,6, então homens têm 1,6 vezes a chance de ter pterígio do que mulher. Educação aqui, 5 seria a educação superior, então aqui é um fator protetivo, então a gente vê que ele é menor do que 1, então quer dizer que quem tem educação superior tem 0,6 vezes a chance de ter desfecho do que quem não tem. Então acaba sendo um fator protetivo para o desenvolvimento desse desfecho. E aqui no Word a gente tem a codificação era rural em relação à urbana, então a gente tem que indivíduos que moram na zona rural tem aí 1,26 vezes a chance de ter pterígio do que quem mora na área urbana. E aqui só para exemplificar um exemplo de um caso aqui de intervalo de confiança que atravessa 1, então a gente tem aqui para esse nível de educação intervalo de confiança de 0,6 a 1,2, ele atravessou 1. Consequentemente o valor de p não é significante, porque o valor real na população se eu avaliasse todo mundo podia ser o valor de 1, então não existe associação entre esse nível educacional e o desfecho. Como que isso aparece num trabalho? Esse foi um trabalho da China também que era sobre prevalência de miopia e fatores associados entre estudantes universitários. O que ele apresentou aqui? Primeiro ele fez o que a gente chama de análise univariada, que é essa tabela 2. Análise univariada é como se a gente estivesse fazendo várias regressões logísticas simples. Eu tenho minha variável resposta, que é ter a miopia, e aí é simples porque eu vou analisar cada preditor por vez. Então, quando ele fez essa análise de item por item, várias análises univariadas, ele concluiu aqui que os pais terem miopia é significante para o desenvolvimento da miopia, o hábito de fazer exercício nos olhos também é significante, ter um break de 30 minutos depois de uma leitura contínua é significante, e atividade fora de casa, outdoor, também é significante para o desenvolvimento da miopia. Em alguns casos ele é como fator de risco, então aqui no caso os pais terem miopia, ambos os pais têm um fator de risco que a pessoa tem três vezes mais chances de ter miopia comparado com quem não tem, ambos os pais com miopia, e nos outros casos são todos fatores protetivos, então essas atividades diminuem a chance da pessoa ter miopia. E aí então ele se fez a análise univariada, e aí depois ele fez a multivariada. Na multivariada a gente vai escolher quais variáveis eu vou colocar no modelo de uma vez só, e aqui ele coloca que ele incluiu aqueles que tiveram resultado, o P menor que 0.05 na univariada, então ele incluiu aqui no modelo a questão dos pais terem miopia, a questão de fazer os exercícios dos olhos, a questão do break depois de leitura contínua, e das atividades em ambiente externo. Mas além de colocar esses quatro, que são os que deram resultado aqui na univariada, ele também quis incluir idade e sexo, ele fez questão de incluir esses dois aqui. Então, assim, a grande jogada da regressão logística múltipla é você saber quais variáveis você vai jogar no seu modelo. A gente não pode jogar todas as variáveis do estudo, porque senão você acaba perdendo um pouco de poder estatístico e aí você acaba perdendo aí algumas informações. Então, o grande desafio da regressão logística múltipla é você determinar esse modelo. Eles têm maneiras automáticas de determinar, então, programas softwares estatísticos que vão escolher para você essas variáveis. Você pode fazer isso que ele fez aqui, de escolher o que deu ressignificante na univariada e incluir, e você pode incluir algumas que você tem certeza que é importante. Então, sei lá, a gente estava fazendo agora uma análise de infecção por acantameba e aí na análise univariada deu o que o uso de lente de contato não era significante, mas aí o pesquisador falou, eu quero que teste ele no modelo final porque eu acho que pode aparecer alguma coisa ali. E a gente fez questão e a gente incluiu ele ali. Não tem problema, você pode montar esse modelo desde que você explique por que você escolheu esse modelo na sua metodologia depois da sua discussão. E de novo aqui em relação à análise unimultivariada, só para mostrar, ali não mudou muita coisa, a gente continuou tendo significância nos mesmos parâmetros. Mas o que pode acontecer, esse aqui é um outro estudo também, são dados parcialmente reais, os dados são reais, mas eu só mudei aqui quem que era a exposição para a gente não identificar quem que é o pesquisador, mas é um pesquisador que fez um estudo que ele queria avaliar o efeito do consumo de Coca-Cola na cegueira. Não era Coca-Cola, era uma outra coisa que parecida, é só para a gente usar como exemplo. Então, ele tinha essa hipótese de que se eu tomasse Coca-Cola, que as pessoas que tomam Coca-Cola mais do que três vezes por semana têm menor chance de desenvolver cegueira. Fez o estudo, fez uma amostra significativa ali da cidade onde ele morava, ficou um questionário que a primeira pergunta é você toma Coca-Cola mais do que três vezes por semana, sim ou não? E a gente fez análise de regressão univariada, primeiro para ver a associação entre o consumo de Coca-Cola e a prevalência de cegueira. E o resultado foi surpreendentemente esse aqui. Então, a gente tem aqui um odds ratio de 0,6, significante, intervalo de confiança tranquilo, não atravessa o 1, e a gente interpreta isso como que pessoas que tomam Coca-Cola mais do que três vezes por semana têm 0,6 vezes a chance de serem cegos do que aqueles que não tomam Coca-Cola três vezes por semana. Então, o cara ficou super feliz que era a hipótese dele mesmo e falou, meu, é isso aí, Coca-Cola para todo mundo, ninguém mais vai ter, ninguém vai ficar cego se tomar Coca-Cola. Só que tem que lembrar que isso é uma análise univariada. E por que a gente faz a multivariada? Então, a ideia de você colocar vários fatores no mesmo modelo é porque, às vezes, essas variáveis, elas influenciam umas às outras, que é o que a gente chama de fatores de confusão. Então, existem fatores que podem estar associados tanto ao desfecho como à exposição que vão fazer uma confusão nessa associação entre o desfecho e a exposição. O primeiro fator que a gente sempre pensa em fator de confusão é a idade. Por que a idade? Aqui nesse exemplo, ela está associada à cegueira, que a gente sabe que as pessoas mais velhas têm maior frequência de cegueira e está associada ao consumo de Coca-Cola, que as pessoas mais velhas tomam menos Coca-Cola. Então, seria um fator interessante da gente incluir. Por isso que naquele estudo anterior, embora a idade não fosse um fator que deu significante análise univariada, o autor fez questão de incluir ele no modelo multivariado. Isso é muito comum, a idade é o principal fator que a gente inclui nos modelos multivariados. E aí, quando a gente fez essa análise multivariada, agora, com o consumo de Coca-Cola e a idade, o que aconteceu? A gente continua vendo aqui um fator protetivo de 0,73, só que não é mais significante. O intervalo de consciência atravessa o 1, P maior que 0,05, então, não existe associação entre consumo de Coca-Cola e cegueira. Mas o que aconteceu com a idade? A idade, sim, 1,12. Quer dizer o quê? Que a cada um ano de idade que aumenta, eu tenho 1,12 vezes a chance de estar cego do que a categoria de idade anterior. Então, o que aconteceu nesse estudo? Na verdade, a associação está aqui, idade e cegueira. Por que ficou mascarado? Justamente por quem tomar idades, quem tomar Coca-Cola serem os mais jovens, então, o fator protetivo, na verdade, não é o tomar Coca-Cola, o fator protetivo é ter a idade mais jovem. Por isso que, na regressão, deu que a idade, quanto maior a idade, maior a chance de ter cegueira. Por isso que é importante fazer a análise multivariada. Às vezes, as pessoas falam, ah, então, por que eu vou fazer a univariada? A gente já viu, a gente faz a univariada para direcionar o modelo que a gente quer fazer na multivariada, mas, realmente, as conclusões de um estudo, a gente vai fazer a partir da análise multivariada, porque, senão, a gente pode ter essas conclusões errôneas de que tomar Coca-Cola vai curar a cegueira da população. Estou finalizando já, agora, que é uma parte mais rapidinha, só para mencionar outras análises que podem aparecer nos trabalhos que vocês vão ler ou que vocês vão fazer. Então, a correlação, eu acho que ela é a mais intuitiva, então, a gente sabe que a correlação vai avaliar como que uma variável se comporta frente à variação da outra. Então, aqui, a gente tem um exemplo de conforme uma variável, quanto maior a variável Y, menor a variável X, aqui, que não existe um padrão de correlação, e aqui, que quanto maior a variável X, maior a variável Y. Então, quando a gente plota esses valores de variável X e variável Y, a gente consegue ter essa ideia qualitativa de que se existe correlação ou não. A gente consegue imaginar uma reta aqui, a gente consegue imaginar uma reta aqui, ver que aqui realmente não tem associação entre eles. Mas existe uma forma de mensurar isso, os coeficientes de correlação, que também, aqui a gente está falando de variável contínua, então aqui nos coeficientes de correlação, a gente também vai ter influência da normalidade ou não dos dados. Se a gente tem uma análise paramétrica, a gente vai fazer a correlação de Pearson. Se a gente tem uma análise não paramétrica, a gente vai fazer a correlação de Spirman. Esse índice de correlação, ele vai variar de menos um a mais um. Então, a gente fala de correlação positiva, que seria esse caso aqui, quando um aumenta, o outro aumenta junto, e a negativa, que é quando um aumenta, o outro diminui, que seria esse comportamento oposto. E a partir do valor, quanto mais próximo de zero, era mais fraca a correlação, quanto mais próxima de um, mais forte essa correlação. Eu quis trazer a correlação justamente para a gente discutir a diferença com a concordância. Então, o que acontece muito na oftalmologia especificamente, quando a gente vai comparar equipamentos ou comparar valores medidos por dois profissionais, muita gente acaba usando a correlação nesse caso. Mas na verdade, o que a gente quer buscar é a concordância. Então, imagina que a correlação ele só vai mostrar um aumenta ou outro aumenta junto. Ele não vai avaliar a concordância. A correlação, se eu quero avaliar peso e altura, por exemplo, eles vão ter uma boa correlação, mas não quer dizer que os gordos são iguais. Então, se eu estou comparando, sei lá, o comprimento axial medido na biometria ultrassônica e na ótica, eu não quero fazer correlação, porque eu já sei que a minha correlação vai ser boa, que o AL, quanto maior o AL que eu calculei em um, vai ser maior o AL do que eu calculei no outro. Se eu quero ver a reprodutibilidade, aí eu vou atrás de concordância. E a concordância a gente pode fazer tanto qualitativamente, igual a gente fez com a correlação aqui, olhando os gráficos, ou quantitativamente que a gente fez aqui usando o índice de correlação. No caso da concordância, qualitativamente a gente tem os gráficos de blend-out, isso aqui é um exemplo de um estudo que a gente fez para comparar com a idade visual medida para o professor que recebeu uma capacitação versus o oftalmologista. Esse gráfico é legal porque além de mostrar que os dados, que as observações estão dentro dos limites de concordância, só para a gente entender o gráfico, aqui a gente tem a média dos valores das minhas duas medidas, então medida para o oftalmologista e professor capacitado, e aqui a diferença entre essas duas medidas. A partir daí a gente vai conseguir traçar limites de concordância, a gente vê que a maioria das observações estão dentro dos limites de concordância, mas mais do que dizer que a concordância é boa, a gente consegue ver que aqui, então essa acuridade visual está medida em número de optotipos, 55 seria o 2020. Então a gente vê com esse formato que apareceu aqui, que crianças que têm a acuridade visual boa, muito próximas do 2020, a concordância é muito boa, a diferença entre os dois está próxima de zero, e conforme a acuridade visual vai piorando, aí vai ficando mais espaçada, então indicando que a concordância é boa sim, mas tem que ter um foco no treinamento principalmente nas acuridades visuais piores, então o Dendertman tem essa função mais qualitativa, mas a gente consegue medir isso também a partir do intraclassical relation, segundo o valor que a gente calcula de zero a um. trouxe aqui um exemplo de um estudo justamente comparando biometria ultrassônica e ótica, então a gente vê primeiro ele fez a correlação, como eu disse era meio esperado, que já daria aqui essa correlação positiva, quanto maior, aqui é o valor da Lio, quanto maior o valor da Lio calculado no biometro ultrassônico, maior o valor da Lio calculado no biometro ótico, e ele também fez o blend-out, para ver a concordância entre eles, a gente tem os limites de concordância e ver que a concordância está boa, ah, mas eu quero mensurar isso em número, quero ver em números o que significa, e aqui ele apresentou os dois valores também, primeira correlação ele fez de espirma, porque os dados não apresentam distribuição normal, que é uma análise não paramétrica, e aí que ele comparou então o valor de Lio entre os dois aparelhos, o valor da profilidade de câmara anterior e o valor do comprimento axial, boa correlação para todos eles, e ele também fez o intraclass correlation, para aí sim ver a concordância, e aí na concordância ele vê também bons valores, a concordância maior do comprimento axial aqui de 0,94, que seria 94% de concordância entre os dois aparelhos, então sempre tem essa distinção entre o que é concordância e o que é correlação, para saber interpretar bem, se você quer ver reprodutibilidade, você quer fazer concordância e não correlação. Existe o caso de concordância de dado categórico, que aí a gente não está falando mais do contínuo, aí é uma outra análise, que é o análise de capa, então aqui é um estudo que ele queria ver a concordância e a acurácia na detecção de alterações alcomatosas, usando médicos, avaliando médicos que eram especialistas em glaucoma ou não, então a gente vê aqui a concordância, aí tem essa tabela aqui para classificar essa concordância, essa força da concordância entre os grupos. E análise de sobrevida, esse aqui é um trabalho que a gente fez com retinoblastoma, então aqui só para exemplificar, aqui é um tipo de regressão também, é uma análise de regressão COX, Proportional Hazard Models, que a gente usa, que ele leva em consideração o tempo até o evento, mas aqui é só para mostrar que ele apresenta a univariada e depois a multivariada, então a univariada seria aquela para cada variável eu fiz a associação e depois no meu modelo multivariado eu trouxe só aqueles que mostraram significância na análise de univariada. E aí ele proporciona aqui também essas curvas de Kaplan-Meier, a gente vai conseguir ver em função do tempo a sobrevida, então aqui é um caso de, essa letra B aqui seria esse caso de lateralidade, então a gente vê que na regressão ele deu aqui 3.8 do bilateral em relação à unilateral, como que eu interpreto isso? que pessoas que têm retinopostoma bilateral tem 3.8 vezes a chance de morrer do que quem tem retinopostoma unilateral e aí quando eu vejo isso na minha análise de Kaplan-Meier fica bem claro aqui essa diferença entre unilateral e bilateral a sobrevida de quem tem bilateral muito pior do que do unilateral esteticamente significante que as valores de IP aqui mas isso acontece a partir de um determinado período de tempo então a gente consegue distinguir quando que acontece essa diferença mais do que dizer tem diferença ou não quando que acontece e lembrando que a análise de sobrevida não precisa ser necessariamente em relação a vida ou morte a gente pode falar em análise de sobrevida de tubo para drenagem de cirurgia de glaucoma a gente fala em sobrevida pensa que é sempre morte ou não mas pode ser qualquer outra coisa que você queira avaliar de eficácia de tratamento e tudo mais por fim juro que é o último Curvas Rock isso tem sendo utilizado bastante hoje na Automodologia tem feito bastante trabalho com isso que a gente vai meio que tentar determinar qual seria o melhor parâmetro para estimar nossa variável resposta mais do que determinar qual que é o melhor parâmetro é saber o ponto de corte desse parâmetro a gente trabalha com variáveis preditivas que são contínuas então esse aqui é uma comparação dos índices de Pentacan para discriminar ceratocone ele colocou ele testou quatro índices então ele tem a variável resposta dele é tem ceratocone não tem ceratocone pegou essas variáveis contínuas jogou na análise de Rock para a gente tentar identificar qual que é o melhor parâmetro para essa detecção e aí quando a gente vê essas curvas de Rock a situação ideal seria esse ponto aqui no extremo esquerdo superior que indicaria uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 100% então a gente vai escolher o parâmetro aquele que a curva está mais próximo desse ponto aqui que no caso é esse azulzinho aqui que é esse índice de assimetria vertical quando a gente olha aqui nos valores a gente tem o valor da área sobre a curva então que reflete o quão perto ou longe ele está aqui desse ponto que deu aqui realmente a maior de todas de 95% ele vai dizer o cutoff então a gente vai usar valores acima ou abaixo de 0.20 para determinar a sensibilidade e especificidade na detecção do ceratocone a partir desse cutoff aqui que a gente determinou então essa é uma análise que está sendo bastante utilizada hoje em dia e agora sim a última parte que é vou usar um olho ou vou usar os dois olhos sempre existe essa dúvida quando a gente está coletando os dados quando a gente está fazendo as análises os revisores questionam às vezes às vezes não então qual que é o problema a gente tem que lembrar que medidas dos dois olhos elas são correlacionadas o que isso quer dizer que a medida de um olho ela é mais próxima da medida do olho contralateral do que a medida de um outro indivíduo então o meu olho direito ele está mais correlacionado com o meu olho esquerdo do que com o seu olho direito então isso na hora da análise pode gerar um problema então por quê porque tudo o que a gente viu até agora eles têm como um dos requisitos a independência das observações então quando eu vou fazer uma análise de regressão comum eu estou considerando que cada observação que eu tenho ali no banco de dados ela é independente da superior então eu trabalho com essa independência das observações e quando eu uso os dois olhos de um mesmo paciente eu perdi essa independência qual que é o grande problema de fazer isso o valor da minha estimativa o valor do meu odds rate ou do meu coeficiente provavelmente ele não vai mudar o que vai mudar seria justamente o intervalo de confiança porque quando a gente tem essa correlação ele vai causar um erro um erro padrão que vai estar subestimado e esse erro padrão que a gente usa para calcular o intervalo de confiança e a gente já viu que o intervalo de confiança ele influencia na significância no valor do P se ele vai cruzar o zero se ele vai cruzar o 1 no caso de uma linear ou de uma logística então ele acaba levando a conclusões erradas então essa que é a grande dificuldade o valor da estimativa o odds rate ou sozinho não vai mudar muito vai mudar o intervalo de confiança e se eu mudo o intervalo de confiança eu posso mudar o valor do P também e ter uma conclusão errada e aí o que a gente faz a gente pode usar um olho só e aí eu vou qual o critério que eu vou usar vou usar o olho direito vou usar o olho esquerdo vou usar o olho de melhor visão vou usar o olho de pior visão vou usar um olho escolhido ao acaso é uma opção mas qual que é o problema você está perdendo tempo porque você avaliou os dois olhos do paciente você perdeu tempo você perdeu dinheiro e seu N está reduzido ali no caso de estudo de prevalência é outro critério porque aí a gente acaba classificando os pacientes de tem a prevalência de deficiência visual ou não de acordo com os dois olhos então é um capítulo à parte ou o que a gente pode fazer é usar os dois olhos mas aí se eu vou usar os dois olhos eu preciso incluir esse within subject factor na análise que é dizer para o meu programa estatístico na hora da análise que olha existe uma correlação entre a observação 1 e 2 porque são essas observações 1 e 2 são o olho direito e o olho esquerdo do indivíduo 1 então eu preciso colocar por isso que a gente fala de multilevel modeling então você vai escolher você vai modelar a sua análise de regressão multivariada ali levando em consideração em diferentes etapas então você vai falar primeiro do objeto do indivíduo sozinho que ele tem os dois olhos e os dois olhos estão sendo contabilizados e aí a gente tem diferentes métodos de análise estatística avançada para trabalhar com isso o mais comum é o G é o G que é o essas equações generalizadas de estimativas que é o que a gente acaba usando mais hoje em dia mas assim isso seria e aí eu aqui eu trouxe vou colocar aqui eu trouxe aqui ideal versus real porque isso é do ponto de vista estatístico a gente sabe que se essa correlação a gente tem que contar com ela na hora da análise mas o que é feito no mundo real mesmo então esse é um trabalho de 2018 que eles pegaram justamente trabalhos dos últimos 20 anos e compararam para ver se as pessoas levavam em consideração ou não essa correlação e aí ele comparou então 2017 com 1995 e aí ele viu que entre os trabalhos que não analisaram os dois olhos ou só ignoraram a correlação entre os dois em 1995 era 90% dos trabalhos publicados 90% dos trabalhos publicados então nem aí para essa questão da correlação e ou usavam os dois olhos ignorando ou usavam um olho só perdendo aí o tempo e dinheiro por ter levantado tantos dados e usar só metade e aí fizeram de novo em 2017 para ver se mudou alguma coisa e aí em 2017 esse valor foi de 89% então 20 anos não mudou nada as pessoas continuam ignorando isso por isso que eu coloco aqui ideal versus real e aí depois eles fizeram um outro pegando só os dados que realmente os estudos que realmente analisaram os dois olhos e ignoraram a relação 89% em 95 e 92% em 2017 então realmente é algo que os revisores não se preocupam claro que assim vai acontecer às vezes você mandar um trabalho e o cara te questionar mas é muito raro isso assim os trabalhos que eu tenho publicado aqui pela escola dificilmente alguém realmente faz esse questionamento então por isso que essa questão ideal ou real a gente sabe que tem uma influência que pode mudar o resultado mas a gente quer entrar às vezes pode acontecer de você colocar isso no seu trabalho e aí o revisor questionar por que você colocou já que a maioria não faz então fica aí para a gente pensar o que a gente quer fazer como eu falei queria finalizar com essa tabela comparando então os testes paramétricos e não paramétricos então aqui depois você vai tirar um print aí uma foto então qual que seria a análise que eu vou fazer qual que é o meu objetivo né e se eu for usar um teste paramétrico ou não paramétrico no caso do das variáveis com desfecho contínuo e aí como conclusão então sempre que vai determinar qual teste que a gente vai fazer é o tipo de variável contínua categórica se ela tem distribuição normal ou não para determinar entre paramétrico e não paramétrico os modelos de regressão é o desafio de escolher o melhor modelo ali não dá para botar 100 variáveis no mesmo modelo que você perde por verde não tem uma regra específica mas a gente trabalha normalmente para cada 10 observações eu posso por uma variável então se eu tenho aí 50 observações o meu N é de 50 eu não vou conseguir colocar 10 variáveis no modelo multivariado vou trabalhar com um limite de 5 lembrar da diferença entre correlação e concordância que é muito comum de acontecer esse erro e pensar aí se vocês querem para usar um ou dois olhos e estar pronto para justificar se algum revisor questionar aqui meu contato se alguém tiver alguma dúvida pode mandar e-mail aí depois sei que foi bastante coisa mas acho que espero que vocês tenham conseguido entender aí a maior parte Arthur muito obrigado acho que sempre que a gente assiste a sua aula poxa muito boa parabéns aí e a gente sempre fica com a impressão assim agora agora vai então poxa obrigado de novo pela disponibilidade pela logística eu sei que foi em cima obrigado mesmo pessoal vou abrir rapidamente aqui para perguntas alguém tem alguma dúvida alguma algum comentário aí para o para o Arthur Arthur eu gostaria de fazer aí algum comentário eu vi que você falou no final só uma dúvida minha que a gente poderia usar até no máximo cinco variáveis no modelo de regressão logística na verdade a gente pensa nesse limite para cada dez observações uma variável então eu falei de cinco no exemplo se a gente tivesse um N de cinquenta a gente pensaria aí no máximo cinco mas se eu tiver um N aí de cem eu já posso usar dez se não é uma regra mas é meio que assim para a gente não perder tanto poder na hora de colocar as variáveis no modelo para não exagerar também entendido beleza bom estendo a você os elogios aqui no nosso chat também obrigado novamente e e assim tem certeza que o pessoal vai te contar porque é um tempo realmente curto para sanar e as nossas dúvidas no tema pessoal então vou passar aqui em frente ao nosso take home message de hoje que será apresentado pelo Rafael então Rafael pode por favor compartilhar novamente essa tela e eu vou dar um último recado aqui com o pessoal que está com relação ao certificado a gente vai abrir aí também o questionário daqui a pouco eu mando o código fiquem atentos ao chat aqui tá bom pessoal então Rafael por favor bom dia pessoal tudo bem meu nome é Rafael Borges sou estagiário do setor da ótica cirúrgica e hoje a nossa apresentação vai ser sobre um antinflamatório não-historioidal como método de prevenção da demamaculácia história de pós-faco eu queria começar a apresentação citando um artigo de 1953 publicado pelo doutor Ivain que foi quem começou essa teoria foi quem descreveu pela primeira vez essa síndrome que na época ele percebeu que causava uma baixa da acuidade visual em pacientes pós-faco na época ele já tinha percebido que qualquer tipo de faco que na época faziam a cirurgia tanto a extracapsular quanto a intercapsular causava esse tipo de sintoma esse tipo de patologia e ele relacionou desde aquela época algumas complicações cirúrgicas essas são as ilustrações do artigo original e a primeira teoria que ele citou para patogênese dessa síndrome foi justamente uma ruptura da ialoide anterior com uma formação de adesões víticas em 1966 o doutor o doutor Guedes e o doutor Norton visitam novamente esse artigo dele e começam citando que apesar dos avanços tecnológicos que tinham acontecido na época quer dizer passaram 12 anos de um artigo para o outro essa síndrome ainda continuava a aparecer e é importante causa de baixa deacuidade visual dos pacientes da época eles fizeram um novo estudo baseando em floiceína angioflu para fazer tentar desvendar qual seria a patogenia e elaboraram outra teoria citando principalmente fatores de permeabilidade vascular aumentada causando um acúmulo de líquido na parte naquela região submacular esse aqui são alguns fotos do artigo original também aqui é um estudo patológico mostrando esse acúmulo de líquido subretiniano passou o tempo e a gente hoje continua com a mesma citação mesmo pensamento do doutor Guedes e do doutor Norton que apesar de todos esses avanços tecnológicos na técnica cirúrgica nos medicamentos a gente ainda continua com o edema macular com o tema de interesse e que ia começar a apresentação citando esse artigo do doutor Chu que teve um N de 81 mil pessoas publicado na AO ele cita os principais fatores de risco e a incidência do edema macular depois de cirurgia de catarata ele começou esse artigo dividindo os pacientes né nos pacientes diabéticos e não diabéticos em dois grupos diferentes no grupo dos diabéticos ele excluiu diversas patologias associadas algum tipo de cirurgia combinada e complicações cirúrgicas além disso pacientes que tiveram edema macular pré-operatório ele também excluiu do estudo e criou um grupo que é o grupo dos diabéticos aqueles que tem retinopatia diabética e os que não tem retinopatia diabética no outro lado aqui do diagrama ele coloca os pacientes não diabéticos e também ele vai excluindo alguns tipos de patologias ele isola na verdade as patologias como a gente vai ver embaixo primeiro ele separa tia do do grupo né quando um paciente tem mais de uma patologia depois ele coloca tia do grupo aqueles pacientes que fizeram mais de um procedimento simultâneo e aí ele cria mais de dois grupos né o grupo controle que é aquele paciente que não tem nenhuma patologia associada e o grupo que tiveram complicações intraoperatórias e aquele outro que ele isolou algumas patologias como a membrana epiretiniana entre outras coisas oclusão venosa aqui ele coloca as características dos pacientes que não achou nenhuma relação entre sexo lateralidade tamanho da pupila na experiência do cirurgião e aqui ele cita como ele mostra que os pacientes que tem edema macular do psilofásico ele realmente tem uma baixa da acuidade visual importante né aqui é um gráfico que explica melhor também os pacientes com edema macular diabético com acuidade visual mais baixa e citando os principais fatores de risco que é a membrana epiretiniana é a oclusão venosa prévia o veíte complicações cirúrgicas e qualquer tipo de retinopatia diabética também tem e também o próprio diabetes sem a retinopatia diabética citados como fatores de risco e a gente agora vai discutir especificamente os métodos de prevenção dessa edema macular diabética e selecionamos alguns artigos para discutir esse aqui do doutor iavas que foi realizado na turquia selecionamos esse também publicado na academia americana de oftalmologia o pré-médica um dos mais famosos foi realizado um estudo multicêntrico na europa e esse outro artigo também publicado pelo doutor nil no america no na também teve esse artigo publicado mais recentemente em 2020 do kate walter os objetivos de cada artigo começando pelo do doutor iavas é comparar um grupo que usava anti-inflamatórico não esteroidal pré e pós operatório com outro grupo que só usava no pós-operatório e com o grupo controle o grupo controle tinha pacientes que usavam corticosteroides e antibiótico e na verdade todos os grupos usaram essas duas medicações também tinha como disse o ex-principal tentar detectar o edemacular pós-faca em pacientes sem comorbidades e a acuidade visual dos grupos depois de três meses de pós-operatório foi o segmento dele esse outro artigo ele na verdade engloba dois estudos um realizado nos Estados Unidos e outro em um estudo multicêntrico no mundo todo que ele analisa a eficácia dessa nova droga o NEPA-FENAC a 0,3% lembrando que o que tem no mercado americano hoje é o 0,1% qual que é a vantagem o 0,3% a gente só precisa ir usar uma vez ao dia enquanto o 0,1% é de 8 em 8 horas e ele tenta correlacionar a incidência da edema macular usando a nova formulação comparando com o grupo controle que é o NEPA-FENAC a 0,1% que já é o que a gente usa atualmente no mercado e a acuidade visual final em cada grupo o PREMED que é esse outro artigo ele compara três grupos também dos anti-inflamatórios não estereoidais isolados os corticóides isolados ou a associação entre os dois e os desfechos que ele compara são principalmente a cuidado visual em quatro semanas e doze semanas que é o segmento dele e algumas características do OCT na retina em quatro semanas e doze semanas também nesse outro artigo a gente tem uma comparação de três estratégias diferentes para tentar detectar o edema macular do pseudofasco que é o corticóide top isolado versus o corticóide mais o anti-inflamatório versus a injeção subtenoniana de corticóide e ele também vai tentar comparar a cuidado visual dos grupos depois de 120 dias nesse último artigo a gente vai procurar comparar o anti-inflamatório intra mais pós versus aquele grupo controle que a gente considera hoje que é o anti-inflamatório mais o corticóide os desfechos que ele tenta acompanhar a incidência da demaculacistóide também e a cuidado visual entre os grupos estudados entre os resultados no grupo no estudo da doutora Yavas tem uma característica importante que ele não usou o OCT nesse estudo ele usava o campo visual inclusive é um artigo um pouco mais antigo de 2007 talvez seja esse o contexto que ela ensinou esse método ela escolheu esse método para fazer esse estudo e aqui a gente encontra algumas relações principalmente na acuidade visual dos pacientes em que o grupo 1 que é quem usava o AINE pré-operatório e pós-operatório mostra superioridade estatística tanto na sensibilidade macular quanto na acuidade visual final em relação ao grupo 2 que é quem usava o anti-inflamatório no estudo apenas no pós-operatório e o grupo controle que são aqueles pacientes que usavam apenas corticoides esse dado se repete também na incidência de edema macular de edema macular o grupo 1 representou uma incidência bem menor do que o grupo 2 e o grupo controle no grupo do no estudo do nepafenac aqui a gente pode ver o estudo 1 e o estudo 2 separados e o nepafenac e o controle também aqui ele separava os pacientes principalmente baseado no grau da da severidade da retinopatia diabética esse foi o norte que ele usou para separar os pacientes entre o grupo do nepafenac e o controle e os resultados que ele encontrou aqui esse gráfico mostra a espessura macular em que em todos os casos em todos no primeiro em todos os estudos o nepafenac a 0,3% mostrou uma superioridade estatística em relação ao controle mas a acuidade visual dos pacientes apresentou alguns resultados conflitantes o nepafenac a 0,3% mostra superioridade no estudo 1 porém no estudo 2 e o controle super não estatisticamente significativo porém super o nepafenac para evitar o edema macular do pseudofásico quando a gente faz uma análise conjunta realmente ainda tem significância estatística que o nepafenac 0,3% é superior mas a gente tem que levar em consideração que esses dados são conflitantes nesse outro artigo aqui repetindo o dado o gráfico A é mostrando no dia 60 depois do operatório e o gráfico B no dia 90 depois do operatório a cuidar visual em que ele encontra os mesmos dados no estudo 1 ele acha uma superioridade do nepafenac 0,3% e no estudo 2 ele acha uma superioridade do grupo controle também outro gráfico para mostrar os resultados em que a gente vai achar na linha pontilhada o aqui no gráfico da esquerda acompanhando a acuidade visual dos pacientes em que a gente vai ver uma superioridade também no grupo 1 no estudo 1 do nepafenac 0,3% e no estudo 2 e no estudo combinado que essa é a novidade o estudo combinado também mostrando que não há superioridade do nepafenac 0,3% já no gráfico da dieta a gente pode notar um estudo da espessura macular dos pacientes em que nesse caso em todos os cenários o grupo 1 tem superioridade estatística em relação ao controle aqui mostrando os efeitos adversos dos estudos que nenhum mostrou relevância estatística e a gente vai passar agora para o pré-médio o pré-médio foi um estudo que comparava só para relembrar o anti-inflamatório isolado uma estratégia que usava anti-inflamatório mais corticoide e o corticoide isolado essas são as variáveis que ele comparava principalmente a espessura parifoveal e esse dado se repete na perifoveal e no volume macular total também mostra que na sexta semana do estudo a dexametasona realmente estava aumentada tinha uma espessura parifoveal aumentada em relação a o brofenac e a combinação dos dois porém na décima segunda semana ela fica praticamente na mesma linha ali a gente vê que não tem mais relevância estatística e tem essa recuperação da dexametasona esses dados se repetem na espessura parifoveal em particular o brofenac ele consegue ter uma relevância estatística em relação aos outros dois grupos aqui na décima segunda semana também o volume macular total não mostra relevância estatística e a cuidador visual dos grupos também não tem relevância estatística para nenhum dos três aqui essa tabela mostra a incidência do edema macular nos grupos que mostra que a dexametasona realmente tem uma incidência maior do que o brofenac e do que a combinação tanto na sexta semana quanto na décima segunda semana e nessa tabela é interessante que ele separou o edema macular cistoide do edema macular clinicamente significativo isso é uma característica importante deste estudo que ele caracteriza o edema macular clinicamente significativo baseado na acuidade visual dos pacientes é aquele paciente que não consegue recuperar 0,2 logo em mar depois das 12 semanas da cirurgia então a gente já tem em todos os cenários a dexametasona ela se prova inferior ao brofenac e a combinação nesse último estudo tivemos uma uma análise dos pacientes no intraoperatório mais o uso do INE no intraoperatório que esse paciente usa uma formulação específica dele que compõe fenilefrina e um antiinflamatório no esteroidal ele usa essa combinação no intraoperatório e associa com o INE no pós-operatório também e ele compara com o INE mais corticoide que ele chama de grupo controle nesse estudo aqui a característica dos pacientes que também a gente não encontra nada estatisticamente relevante e o estudo mostra uma incidência menor da demaculada diabética no grupo que ele usa esse INE intracameral no intraoperatório e aqui é aquele estudo que compara três estratégias para prevenir o edema maculacistoide um grupo usando o corticoide topo o outro o corticoide mais o INE e o último a injeção subtenoniana de corticoide ele mostra que ele achou um dado interessante nesse estudo ele cita a raça negra como um fator de risco para o edema maculacistoide e além disso ele cita aquelas patologias que a gente já conhece como fator de risco também e aqui ele encontrou que o uso combinado da prednisolona com o anti-inflamatório ele é superior aos outros grupos com relevância estatística para a profilaxia edema maculacistoide a gente vai entrar agora na parte das limitações metodológicas em que a gente começa pelo artigo da doutora Iavas e ele foi uma das limitações é que o OCT que é a técnica mais atual não foi utilizada no estudo e hoje a gente compara principalmente com o OCT ele escolheu fazer com o campo visual talvez pelo acesso na época e de certa forma limita um pouco as conclusões também não foi especificado os parâmetros do campo visual que ele considerou confiáveis ou não confiáveis enquanto ele excluiu do artigo e faltam parâmetros objetivos para definir o aparecimento e o acompanhamento do edema maculacistoide justamente porque nós não temos um OCT nós não temos como quantificar esse edema maculacistoide a gente não sabe qual foi o corte que ele escolheu como ele definiu esse edema maculacistoide em relação aos outros estudos um follow-up curto e um N pequeno no estudo da Pafenac aquele a principal limitação metodológica são justamente os conflitos entre o estudo 1 e o estudo 2 ele também não não teve uniformidade na técnica cirúrgica foi um estudo multicêntrico em que cada cirurgião realmente fazia na técnica que se sentisse confortável um segmento curto e uma característica desse estudo que é interessante que o uso de corticóide foi definido foi padronizado ele não cita no artigo qual era mas os cirurgiões poderiam mudar de acordo com o segmento pós-operatório do paciente o regime de corticóide e ele não exclui do artigo esses pacientes que tiveram mudanças nesse segmento então pode ser algum viés nos resultados vários pacientes usando os regimes de corticóide diferentes nesse outro artigo a principal limitação que eu encontrei foi também o exame de OCT que alguns pacientes fizeram e outros não então isso complica um pouco na hora de interpretar os dados ele não cita os pacientes com complicações intraoperatórias ele não fala que se realmente não tem no artigo se ele excluiu o que aconteceu com eles e são várias drogas usadas no grupo controle desse artigo então alguns pacientes são vários tipos de anti-inflamatórios no mercado e os pacientes e os médicos receitavam que mais se sentiam confortáveis e assim a gente não tem uma padronização dessas drogas nesse estudo das nesse outro estudo ele usou do mesmo jeito diferentes tipos de iron diferentes tipos de corticoide e analisou em conjunto então não tem uma padronização das drogas que os pacientes usam um segmento curto e não foi padronizada a frequência que os pacientes voltariam a fazer OCT então como foi um estudo retrospectivo ele simplesmente levantou os dados no prontuário e não existia na época como uma definição o paciente vai fazer o OCT no sétimo dia para fazer o operatório no vigésimo ele simplesmente pegou os OCTs antigos a acuidade visual afinal eles não faziam com correção faziam com pinhole e o N em cada grupo ficou muito heterogêneo cada grupo tem um número de pacientes muito diferentes no estudo pré-med ele colocou um valor de corte da medida da espessura macular o parâmetro que ele usou para classificar a espessura o edema macular cistóide na espessura macular foi muito baixo o que causou um grande número de edema macular cistóide no estudo aumentando muito a sensibilidade e diminuindo a especificidade do mesmo essa definição que ele usou de edema macular cistóide trincamente significativo como eu tinha citado a melhor de 0,2 logo em mar na acuidade visual do paciente pós-faco ela ela é um viés porque no estudo ele usa pacientes 20, 25 também então 0,2 logo em mar equivale a mais ou menos duas linhas do Snellen então não tem como um paciente 20, 25 melhorar duas linhas não tem como a gente citar isso como um edema macular clinicamente significativo provavelmente não é foram usados diferentes aparelhos do OCT de várias marcas diferentes foi um segmento curto e as mensagens que a gente tem que tirar disso é que a ocorrência do edema macular cistóide não significa necessariamente uma baixa divisão que as combinações entre os anti-inflamatóis e os corticóides podem ser usadas para a prevenção do edema macular cistóide pós-faco mas o benefício clínico pode ser limitado em pacientes diabéticos devido a maior incidência do edema macular a gente tem que considerar mais o uso desse AIN mas isso ainda é controverso na literatura e a gente pode extrapolar essa interpretação também para outras comorbidades oculares que se mostram como um fator de risco para democular essa história obrigado 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 Rafael eu vou fazer algumas críticas rápidas aqui a sua apresentação na realidade eu só acho que a tua mensagem final tem que ser mais incisiva um take home message é fundamental quando a gente analisa os artigos levantados a seleção dos artigos que você saia disso com uma resposta e aí eu vou te perguntar diretamente e aí você usa ou não usa a AIN no pós-operatório da faco para prevenção de edema macular cistóide então o que você viu dos resultados então eu recomendaria o uso mas os resultados são conflitantes na literatura são vários artigos a maioria você vê favorável ao uso do AIN mas tem alguns como o pré-med que não recomenda que ele recomenda mas não mostra significância estatística para ser mais exato no próprio artigo ele cita na conclusão que eles recomendam fortemente o uso mas não encontraram relevância estatística então os dados na literatura ainda são conflitantes mesmo perfeito Rafael Arantes agora eu vou lhe chamar para fazer os seus comentários por favor então pessoal parabéns pela apresentação eu acho que o Take Home a gente até tinha passado em algumas revisões sistemáticas visto o que a literatura tinha de mais conclusivo a gente vê que os artigos são muito homogêneos ou heterogêneos desculpa e que ninguém é muito incisivo em falar que tem benefício a resposta para usa ou não usa eu usaria no meu pai e na minha mãe então e acho que em paciente por exemplo diabético você tem evidência que pode ter um benefício maior então principalmente nesses pacientes que são diabéticos mesmo que não tenha retinopatia diabética eu usaria e obviamente é difícil você desenhar um estudo e estudar um evento que é raro mas eles conseguem mostrar algum benefício na espessura na acuidade visual nem tanto então é basicamente isso eu eu sou mais a favor do que contra usar e eu acho que o paciente pode ter algum benefício disso os efeitos colaterais o malefício que o inflamatório hormonal mesmo para a superfície o pessoal que é mais preocupado com isso eles são menores menos eletérios do que quando você tiver um paciente com edema macular e aí uma desestruturação da integridade da retina você havia comentado sobre um evento raro mas o premédio é um N significativo também não é o premédio se eu não engano foi 0,4 um N na amostra não tem N grande mas é difícil de fazer um estudo bem desenhado porque o premédio tem o grande problema do premédio é o que ele classifica como clinicamente significativo ele classifica o paciente que não melhora duas linhas ou log mais 0 ou 2 no pós-operatório mas mesmo no próprio texto ele diz você tem paciente que era 20,25 então ele não vai melhorar e ele mesmo assim ele fala que ele incluiu esses pacientes como clinicamente significativo é um baita de um viés num estudo grande que poderia ser mais bem desenhado por exemplo João bom primeiro queria parabenizar o Rafael pela paciência de ter destrinchado tantos artigos complicados com tantos vieses e realmente eu acho que dá pra gente dividir em dois grupos facilmente o grupo de quem é diabético e quem não é diabético são acho que dois grupos relativamente diferentes às vezes você pode ter um paciente que você vai fazer uma faco no diabético que já tem um pouco de edema antes da cirurgia e que esse edema vai piorar depois da cirurgia alguns pacientes com diabetes com edema macular diabético você pode também tem outras opções de tratamento como os anti-VGF por exemplo tem pessoas que usam até diamox eu normalmente em todas as minhas cirurgias de faco em todas as cirurgias de catarata eu uso o AINES antes da cirurgia e após a cirurgia eu uso o corticoide é o é o meu é a minha rotina em muitos em muitos casos em alguns casos que eu tenho um edema macular clinicamente significante que persiste depois de uns dois três meses da cirurgia que está tendo uma repercussão obviamente na visão do paciente eu costumo fazer o anti-VGF pelo menos três injeções uma por mês no mínimo três para verificar a resposta do paciente e outro dado interessante é que muitos pacientes tem uma regressão espontânea desse edema talvez a maioria deles porque se você faz a angiografia em pacientes que fizeram a cirurgia de catarata angiográfico vai dar uns setenta por cento com edema então a grande maioria vai ter uma resolução espontânea desse edema vale também dizer que quando você tem uma ruptura da cápsula posterior a chance de você ter um edema macular vai ser maior vai ser aumentada sem dúvida então o ideal é a cirurgia lisa lógico é isso aí doutor João é interessante você falou porque o que todos os artigos na verdade não entram tanto em conflito é justamente no uso do AIN pré-operatório associado ao pós então esse uso pré-operatório que você falou que usa ele realmente é bem importante e é uma coisa que a gente não observa tanta gente aqui usando não é uma coisa tão rotineia assim falar que para trazer para a discussão alguém que não faz e qual que é a experiência de não fazer ou por que não fazer e se tiver alguém que tenha essa visão para ter um contraponto de porque como não tem nada objetivamente tão sólido a gente vê que muita gente não faz no pós-operatório por exemplo meu pai não fazia ele fez a primeira vez depois que ele teve uma mãe de uma colega ele falou não vou fazer porque eu acho que não tem não vai fazer tão mal o paciente não vai fazer mal na verdade e aí seria interessante se alguém tivesse não gosta de fazer e por que que não gosta para ficar com contraponto não sei se Maurício está por aí bom só se não houver mais comentários vamos encerrando aqui a nossa reunião e eu gostaria então de desejar a todos uma boa semana um bom final de semana e na semana que vem teremos a reunião conjunta com a Universidade de Nebraska com o doutor Ronald Kruger falando para a gente sobre tratamentos topogueados em específico o Contura então fiquem atentos voltaremos na semana que vem com o tema de refrativo e obrigado novamente pela atenção aos nossos vintes não se esqueçam de preencher o questionário que foi mandado o link e o código ali no chat tudo bem pessoal bom final de semana a todos boa semana tchau tchau gente obrigado novamente